Carros, adagas e até animais empalhados. Para essas celebridades, suas coleções particulares são um hobby bem sério. E muitas vezes caros. Pensando nisso, conheça agora aqui no canal de Yogando 11 famosas que são verdadeiros colecionadores. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogando com dois ós. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 1, Demi Moore. Demi Moore já contou em entrevista para Happers Bazaar que depois de seu divórcio com Bruce Willis em 2000, começou a colecionar bonecas. E hoje em dia sua coleção toma um quarto cheio da sua casa. Uma fonte contou até mesmo que os brinquedos possuem um seguro de 2 milhões de dólares. Ou seja, mais de 8 milhões de reais. Número 2, Martin Scorsese. Amante de cinema mesmo. Martin Scorsese possui uma coleção de postres de filmes clássicos de Hollywood. Tão extensa que até emprestou algumas das peças para uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York. Número 3, Amanda Seyfried. Amanda Seyfried tem uma coleção bem peculiar. A atriz possui vários animais empalhados. Durante o programa The Jonathan Roy Show, a atriz disse Quando a taxidermia é bem feita, é uma obra de arte incrível. Eu amo animais e eles são muito fáceis de cuidar quando estão falecidos. Número 4, William Bonner. Dá para fazer uma lista apenas com os famosos que colecionam carros. E o William Bonner é um deles. O jornalista sempre mostra seus carros antigos e peças dos veículos em seu Instagram. E dentre os itens que ele possui estão um Gol GTS vermelho considerado bem raro e um Gol GT 84. Número 5, Caio Castro. Caio Castro, no entanto, gosta de carros mais esportivos. Além do Mini Cooper JCW dessa foto aí, que custa a bagatela de 240 mil reais, o ator também é dono de uma Ferrari, uma Mercedes, um Fusca de 66 e um Opala do ano de 79. Número 6, Patrick Dempsey. Patrick não esconde seu amor por carros, mas sua coleção não é das maiores. Em 2014, em uma entrevista para um site, ele contou o motivo de ter se desfeito de boa parte de seus itens de colecionador. Abre aspas. Eu tive mais de 10 carros, mas não tenho uma garagem para manter todos eles. E isso pode se tornar um desperdício de tempo e dinheiro. Acredito que todos os carros devem ser dirigidos, não só estacionados para se olhar. Cada um possui uma personalidade incrível. Apesar disso, o ator afirma que mantém seus favoritos, dentre eles, um Porsche que comprou aos 18 anos de idade. Número 7, Tom Hanks. Tom Hanks é um grande apreciador de máquinas de escrever antigas. E sua coleção conta com mais de 100 itens. Número 8, Angelina Jolie. Bem ao estilo Lara Croft. Angelina Jolie tem uma coleção peculiar, de adagas. Em 2008, ela falou sobre o seu hobby em entrevista para a revista W. Abre aspas. Minha mãe me levou para comprar as minhas primeiras adagas quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Ela contou na época que o filho mais velho, Maddox, possuía também algumas peças, mas assegurou que todas estavam sem fio e que as usava para ter conversas com o primogênito sobre armas e violência. Bem inusitado, né? Número 9, Rod Stewart. Rod Stewart é apaixonado por trens em miniatura. E usou seu Instagram certa vez para mostrar que havia finalizado seu mais ambicioso projeto. Uma miniatura da cidade de Nova York. Que de acordo com uma revista especializada, toma todo o terceiro andar da sua casa. Número 10, Marcos Mion. Marcos Mion possui uma coleção gigantesca de tênis e possui até mesmo um Instagram em que exibe suas peças. Os sneakers do Mion. Número 11, Lucas Jagger. Lucas Jagger, o filho de Luciana Jimenez, tem apenas 20 anos, mas já é um colecionador. O garoto que adora pintar as unhas possui diversas cores de esmalte. Durante o vídeo nos stories de Cimária, ele contou que começou a comprar os itens para ter variedade, já que sua mãe possui apenas duas cores. Então é isso galera, qual dessas coleções vocês acharam mais inusitadas? Me diz aí embaixo nos comentários. Para mim, com certeza foi a do filho do Mick Jagger. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho